Próximo à cidade de Galileia, uma mulher sofreu uma fratura no braço depois que uma caminhonete capotou na MGC 381. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira. O Ivan Duarte está chegando para contar desse caso para a gente. Boa tarde, a informação Ivan, por favor. Oi, Nicometes. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão acompanhando ao Balanço Geral. Este acidente aconteceu no quilômetro 103 da MGC 381. Foi bem próximo ao município de Galileia. O veículo que saiu da pista é uma caminhonete S10. E segundo o boletim de ocorrência, a motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou e acabou caindo em uma área de pastagem. Essa mulher que ficou ferida no braço esquerdo e também no ombro, ela tem 44 anos de idade e foi socorrida para o hospital municipal aqui em Governador Valadares. A polícia militar rodoviária foi acionada para a ocorrência. Em seguida, os policiais foram até o hospital onde a vítima estava internada e ela relatou que tentou fechar o vidro da porta do motorista. E neste momento acabou se desestabilizando e perdendo o controle da direção do veículo. Então essa teria sido a causa deste acidente que aconteceu na MGC 381 próximo à Galileia. Nicomedes, esta caminhonete, ela não estava com o licenciamento legalizado. Por essa razão, ela foi retirada, recolhida a um pátio credenciado ao DETRAN. A notícia boa dessa história é que, felizmente, a vítima só teve ferimentos, né? Não houve mortes neste capotamento. Mas você vê na tela aí as imagens são impressionantes da caminhonete numa área de pastagem depois que a motorista perdeu o controle da direção. É impressionante. E quando a gente vê que chama, fala assim, será que eu não chamo errado, não? Será que não é para falar de morte, não? Porque o jeito que a gente vê o carro ali... Não, mas chamamos certo. A pessoa sobreviveu. Olha só. E é um milagre, né? Aí tem todo o sistema de segurança, que é um carro mais robusto, que tem mais recursos de segurança, né? De proteção. Tem a importância do cinto de segurança e por aí vai, né? É, mas não é bom facilitar, não. Obrigado, Ivan, por sua informação. Nossa, seu Deus, como é que as estradas são... Credo.